E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last Dei o último dia na terra, o vídeo de hoje vai ser novamente uma vingança aí Que nós vamos fazer no camarada aqui, ó Steve, STV, STV, isso aí Vamos com tudo na maldade, na ignorância, porque eu tô bolado Tão todo mundo vindo invadir a nossa base aqui, nós estamos retribuindo com a vingança E tomara que essa vingança seja top, tá? Por quê galera? Porque as últimas invasões e vingança não foram legais, tá? Não foram legais, mas tomara que seja top, então brota o like aí Compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? Conto muito com o apoio de vocês, que essa vingança aqui, eu tenho certeza Vai ser diferente, vai ser diferente, beleza? Confio na Kefi, tá? E vocês também brotando o like, beleza? O primeiro link na descrição do meu canal novo, tá? Tô postando Free Fire lá, Criative Destruction Então conto com o apoio de vocês, se você não conhece ainda, vai lá Primeiro link na descrição Vamos botar o invadir aqui, ó Pra entrar logo, pra gente ver como é que funciona essa base cabulosa aqui, tá? Eu dei uma entrada aqui, passei rápido aí É uma base pequena, tá? É uma base pequena, beleza? Mas, não vamos subestimar, né? Não vamos subestimar, beleza? Ó, não tem nada pra cá Ele não tem nem moto, cara Eu não vi moto não, passei aqui rápido aqui, ó Tem umas paradas aqui, esses lugares assim, é interessante Apesar que não tem baú aqui, né? Vamos ver, vamos passar pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Vamos ver, ó Vamos por aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia, ó Base gigante, não tem nada pra cá Não, não tem Beleza, ó Base gigante aqui Beleza, aqui trava Ah, ó Tudo Tudo de bombinha, tá? Tudo de bomba Pra gente destruir aqui Tudo de bomba E tem uns bichos presos ali dentro Tem umas árvores aqui dentro, aqui Parada meio cabulosa, rapaz Olha isso Ha, 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 moleque Uma base meio doida Sei lá Beleza Porta Nunca se abre Pela porta, tá? Sempre abre por aqui, ó Aqui tem Aqui tem caixote Não dá pra ver, ó Também não dá pra ver Aqui tem uma árvore Beleza Aqui tem uma porta aqui Nunca se abre pela porta, tá? Abre sempre pelas paredes Assim que se tiver alguma coisa Encostada na parede Você destrói, tá? Tem a janela aqui Agora tô na dúvida Por onde eu começo Aqui essa brincadeira Por onde eu começo Essa brincadeira aqui, hein? Uma base pequena Rapaz Não roubou muita coisa Minha Entendeu? De repente É porque é uma base Pequena Sei lá Uma base da Kephi Parada estranha Que ele destruiu Muito caixote meu Destruiu Pô, um montão de coisa Na minha base lá E não roubou muito bem Tá? Deixa eu ver, cara Deixa eu Beleza, beleza Vamos ver aqui Pá Vamos lá Na disciplina Eu vou estourar Uma Eu vou estourar Aqui por cima Aqui Será que a gente estoura Aqui na onde tá esse viado Pra cá Aqui Não Estourar Vamos estourar aqui Vamos estourar aqui Beleza Vamos estourar aqui Mete o pé Tuba mete o pé Vamos ver quanto que aumentou De 16 Show de bola Beleza Rapaz Mais um pouquinho Eu estourava o O caixote aqui, hein? Mais um pouquinho Eu estourava o caixote aqui, ó A árvore não tá deixando eu passar? Caraca, rapaz O que é isso aqui? Hum Tem uma paradinha aqui, ó Pra fazer barulho Ah, não fez barulho não Tem um caixotão aqui Boladão aqui, ó Vamos ver aqui, ó 17 Beleza Vamos ver Caraca, 25 Vamos meter o pé aqui, ó Se vier o zumbi aqui A gente ficar na atividade A gente ficar na atividade, ó Vê o zumbi Beleza Toma Vamos meter o pé aqui Essa base aqui Não é daqui Da que eu gosto, tá? Porque não tem aquela Aquelas paradas De matar ali Aquelas armadinhas Esqueci o nome daquela porra ali Tubarão esqueceu o nome Mas tá valendo Beleza Eles batem doído, hein? Come aí, ó 40 aí de boa Nossa cataninha aí, ó Tudo da próxima Da invasão passada, tá? Tudo da invasão passada Que Foi de boa, né? Não gastei nada Praticamente amematei Todo mundo ali Show Não tem jeito aqui, cara Aqui não tem jeito Vai ter que encarar eles aí De boa aí, ó Beleza, show O ruim é que a gente pega Um de cada vez Aí troca, pá Nunca fica focado num só Aí tu toma porrada De dois lados Beleza Vamos comer aqui, ó Show Vamos ver Vamos ver esse caixote aqui De repente tem coisa boa Aqui pra gente acabar A base é pequenininha, né? A base é pequena Vamos lá Uh 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 Moleque Que que é isso, cara? Olha isso Joga pra cá Rapaziada Não é brinquedo, não Vamos comer essa parada aqui Beleza Vamos beber uma água aqui, ó Show Vamos jogar pra cá isso aqui Vamos jogar pra cá isso aqui Pra ficar bonito Arma adoidada aqui, ó Joga pra cá Não vou Não vou pegar agora, não Não vou pegar Vamos jogar essa machadinha Pra cá Caraca 20 malandro Que top, cara Que top Joga isso aqui pra cá Já vamos pegando logo Vamos pegando logo Que tem direito aqui, ó Cupom amarelo Esse kitzinho aqui Circuito Lâmpada Lâmpada Cara Na moral Daqui a pouco eu volto aqui Daqui a pouco eu volto aqui Vou ter que quebrar aqui, ó Vou ter que quebrar aqui Tá vendo aqui que não tá Não tá quebrando Ah, inventário Ah, inventário tá lotado Pô, inventário tá lotado Joga pra cá, então Joga pra cá Aqui, ó Tem que quebrar essa Árvorezinha aqui, ó Brincadeira não, hein Aí, é uma trollagem A árvore A árvorezinha aqui Em cima da parada aqui Isso aqui é a base Da kefi, galera Isso aqui é a base Que a kefi monta aí, ó Pra sacanear a gente Ó lá É brincadeira não, né Nunca vi isso, cara Na moral Que feia doida Ah, moleque Show, show Vamos ficar na atividade aqui Ó, na atividade, tá Vamos ficar na atividade aqui Vamos ver o que que tem de bom Aqui pra gente Meu Deus do céu Que isso, cara Olha isso Caraca Rapaziada Que isso Eu não acredito Que eu peguei isso tudo aqui, cara Na moral Capacete, malandro Capacete Deixa eu ver como é que a gente Fica de capacete Que isso, cara Não, vamos trocar aqui Rapaziada Eu, na moral Eu não sei o que faço aqui Na moral Eu não sei o que faço Vamos ver aqui Vamos quebrar aqui Beleza Quebrou a machadinha aqui Ó, pra abrir mais espaço Tá bonito Ah, veio Aqui é a parada do Vamos ver se Tá atrapalhando a gente Tá atrapalhando a gente aí 20 carnes? Que porcaria é essa aqui? O bicho morreu com 20 carnes? Não Tem coisa errada aqui Ah, não Não, não, não É outra parada Isso aqui É outra parada Isso aqui Só pode A machadinha aqui Vamos deletar aqui Não dá pra deletar, né? Não dá pra deletar Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui Vamos botar aqui Essa madeira aqui Beleza Show de bola Pega ali a machadinha Show Vamos botar essa machadinha aqui Ó, pra ficar esperto Joga esse pano Pra cá Beleza Show de bola Vamos ver aqui Vamos ver Que isso? Cara Não Na moral Tá de calca Minha cara Meu Deus do céu Quanta coisa Cara Olha quanta coisa Tem aqui Não Na moral Na moral Na moral Na moral Essa base é muito grande Quer ver? Eu vou explodir essa base Aqui embaixo Vou explodir essa base Aqui E deve ser Deve ser só aqui Deve ser a última parte Pra explodir Vamos explodir ela aqui Beleza Show Show Mete o pé Mete o pé Tuba Ah moleque Caraca 69 Cara 69 Não sei se Vai dar certo Isso aqui não Eu acho que eu não vou conseguir Abrir todos os caixotes Não Eu nem reparei Se ele tinha caixote Cara Nem reparei Agora tô com essa dúvida Aí Não reparei Show Mete o pé Aí Tuba Mete o pé Caraca Essa gameplay Tá ficando grande Cara Eu acho que é a melhor Vingança Nossa Melhor Vingança Nossa Beleza Eu acho Cara Moleque Que isso Depois que matar os pequenininhos Que eles são rapidinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ficar no Deixa aqui no automático Aqui cara Não tem jeito A gente vai comendo Aquela atadura ali Beleza Show de bola Vamos lá Show Arranca ele aí A katana Deu pro gasto Ah moleque Sacode ele aí Boa Ah não 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 acredito nisso Cara Cara Não acredito nisso Não tem como Cancelar essa desgraça Porque Pelo amor de Deus Cara Porra 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 Fiz um barulho ali De bobeira Caraca Destruímos tudo aqui Mano Destruímos tudo Ah tem três caixotes aqui Cara Tem três caixotes aqui Será que a gente consegue quebrar os três Não sei não hein Opa 78 Vamos ver o que tem aqui Caraca Cara Que isso Já veio os puto malandro Que isso Cara E ela ficou presa ali dentro Ih Que Ah moleque Que isso Cara Vamos despistar esses gordão aqui Porque eu tenho que trocar de arma aqui Cara Eu tenho que trocar de arma aqui Beleza E Eu quero trocar de arma E ficar de boa aqui Tá Será que esses daqui Entram na gaiola ali Vamos ver Não Não entra não Vamos ter que gastar essa arma aqui Boa 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 tuba Ah Agora é fácil Agora é fácil Só no tiroteio Tomara que a gente consiga fazer as paradas direitinhas ali Que não vem o Big One Caraca Não mata eles não Porra Que isso Ah lá Ah lá Esse jogo Tá zoeira Pura Esse jogo Tá zoeira Pura Vamos ver aqui Esse caixote aqui Cara Ah Brincadeira Hein galera Ali dentro Rapaz Vamos jogar essa parada pra cá Olha quanto Que isso Olha isso Caraca Moleque Isso aqui eu já tenho lá Isso aqui Caraca Eu maluco Maluco tava Até essa paradinha aqui Não vou levar essa paradinha não Ó Vamos botar um usar aqui O escopetão Bolato Joga pra cá Cara Vamos ver se a gente vai fazer barulho aqui Vamos ver Ó 78 Opa Ô Moleque Que isso Cara Vários capacetes daquele ali Mané E agora Cara Vamos ver se a gente consegue quebrar o outro aqui Eu acho que a gente quebra o outro aqui E não faz o barulho Tá Não faz Opa 95 Show de bola Que isso Cara Como é que Olha isso Pendrive Vamos jogar isso aqui pra cá Vamos jogar o pendrive É muito bom Tá pendrive Joga pra cá Joga pra cá Isso aqui Olha isso Alumínio É difícil demais Alumínio você pegar Um capacete Eu vou levar Não tem jeito Um capacete Vou levar Vou levar Vou levar essa 12 aqui Ó Dois capacetes Eu não vou levar Aqui Vou deixar Vou deixar Vou deixar Isso aqui Cara Eu não sei se eu levo esse caderno aqui Ó Vamos levar esse caderno aqui No lugar da katana Vamos ver a nossa Essa arma aqui Cara Não tem jeito Tá zoada Eu não sei Cara Eu não sei Vamos ver aqui O que a gente leva aqui Ih Tem uma aqui Zeradinha Não acredito Ah moleque Que isso Cara Olha quanta arma Cara Tô perdido Eu vou deixar Uma parada Essa de alumínio Vou pegar Uma arma Dessa daqui Eu vou deixar Essa parada Aqui é boa Pra gente fazer A nossa Nossa paradinha Lá Tá Vou levar Isso aqui Aí eu pego Coloca aqui Ó Sacaram Ah não Eu posso jogar Uma arma Aqui Isso mesmo Eu vou jogar Uma arma Dessa aqui Isso aqui Eu tenho bastante Kit médico Lá Não preciso De kit médico Agora Beleza Vamos jogar Esse kit médico Fora Vamos pegar Isso aqui Vamos pegar Essa 12 Aqui Ó Tô com o capacete Ali Dá pra gente Guardar um De recorração Come aí Essas frutinhas Aí Come essa Parada Aqui Show Cara É muita Arma Mano É muita Arma Aqui Que que a gente Leva daqui Aqui Não vai levar Nada Pois aqui Era top Cara Mas aqui A gente Farma Alumínio Barrinha de Alumínio Vou trocar Lá pra cá Isso aqui Isso aqui Isso aqui A gente Farma Tá Isso aqui A gente Farma Tranquilo Tranquilo Mesmo Motorzinho Cara Isso aqui Eu vou deixar Aqui Deixa Essa aqui 4 Esse daqui Por último Vou pegar 3 Motorzinho Desse aqui Que vai ajudar Demais Motor É importantíssimo Pá Não sei que Lá Deixa eu ver Aqui Beleza Agora Cara É tanta Coisa Sem a moto Cara Você É brincadeira Não É brincadeira Não Não acredito Nisso Vamos ver Olha Isso Capacete Isso Porque eu Demoro Aqui Se eu Quebro Aqui Cara Ó Vamos levar Caraca Malandro Olha Isso Que Isso Essa barrinha Aqui Essa aqui A gente Tem que Levar Beleza Caraca Vou deixar Essa parada Aqui Tem 20 Aqui Que isso Olha Isso Pendrive Cara Que isso Que isso Não Na moral Vamos ver Essa outra Aqui Olha Isso Não Esse aqui A gente Já pegou Tudo Esse aqui Ó Circuito Que lindo Cara Que lindo Mesmo Deixou Deixa eu Equipar Com essa Daqui Mesmo Deixa eu Equipar Com lança Granada Aqui Lança Granada Não Vamos Equipar Com Esse aqui Show De bola Deixa eu Colocar Aqui Caraca Conseguimos Um arsenal Aqui Ó Vamos Colocar Aqui Pra ficar Que isso É muita Arma É muita Arma Mesmo Show Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa invasão Aí Valeu Tamo junto Abração Foi Sem� Memo Boa T T